Olá, tudo bem contigo? Todas as pessoas pertencem a um sistema familiar e dentro desse sistema existe muitos conflitos, muitas questões que não foram resolvidas e as pessoas elas estão envolvidas nesse emaranhamento e tudo isso é muito inconsciente. Então nós trazemos para a nossa vida muitos emaranhamentos, muitos paradigmas que a gente não tem nem consciência porque a gente recebeu da carga da nossa família e tudo aquilo que a gente recebeu é porque nós precisamos aceitar isso, é porque tem a ver com a nossa essência. A partir do momento que a gente entende, que a gente aceita, que a gente ressignifica tudo isso, começa a haver a libertação e dessa forma você começa a se soltar de tudo aquilo que está te prendendo. Tudo de bom para você e até a próxima!